Como assinar documentos de forma digital e direto do seu celular? Bem simples, bem tranquilo. Você vai precisar de um aplicativo chamado gov.br, beleza? Esse aplicativo aqui. Além do aplicativo, você vai precisar de um cadastro, mas se você já tem um aplicativo do governo, aplicativo esse, carteira digital, SUS, ou do INSS, título de eleitor, enfim, se você já tem algum aplicativo do governo, você já tem cadastro no gov.br. O que você vai fazer? Vai baixar esse aplicativo e acessar com o seu cadastro. Depois que você acessa o aplicativo, você vai chegar em uma tela como essa, lembrando que você já tem que ter verificado a sua conta, tá? E aí existem alguns procedimentos de verificação, mas são bem tranquilos também. Não é o foco aqui agora, porque o foco é te mostrar que você pode assinar documentos digitalmente, de forma gratuita, pelo gov.br. E como que você faz isso? Acessando o aplicativo, você vai encontrar essa aba aqui, Assinar documentos digitalmente. Tocou o dedo, ele vai carregar, pede para aguardar, fala para você escolher o arquivo. Qual arquivo, Vinícius? O que você quer assinar, seja um contrato de locação, enfim, algum documento que você queira colocar a sua assinatura. Você vai tocar o dedo e vai escolher de onde você quer pegar esse arquivo. Eu, por exemplo, vou pegar, deixa eu ver um documento qualquer aqui, que eu possa fazer isso. Vou pegar esse certificado aqui. Carreguei o certificado. Está aqui. Eu vou tocar em Avançar. Lembrando que isso aqui é apenas um exemplo, tá? E aí ele já me gera aqui a assinatura, a área que será assinada. Eu vou pegar isso daqui e vou colocar onde eu quero que ela apareça no documento. Nesse exemplo, eu vou colocar ela bem aqui nesse cantinho, olha. E aí o que eu faço? Eu toco o dedo nela e arrasto ela para cá. Desse jeitinho aqui, olha. Toquei o dedo, coloquei ela ali no cantinho. Atenção para não cobrir nenhuma área que tem alguma coisa escrita, para não atrapalhar, para que a sua assinatura não atrapalhe a identificação, as informações do documento. Posicionou ela ali, você vai tocar em Assinar. Ela está pegando um pouquinho aqui essa assinatura, que é uma outra coisa, mas aqui é só um documento de exemplo. Você toca em Assinar. Ele pergunta se você quer assinar mais de um documento, que você faz tudo em uma única vez, mas nesse exemplo aqui eu quero assinar apenas esse, então eu toco em Assinar. Ele vai carregar. Ele pergunta como que eu quero assinar, e eu quero assinar com certificado digital emitido pelo portal Gov.br. É a única opção que eu tenho. Eu toco nessa opção. Ele vai pedir para aguardar e ele vai gerar uma senha. Olha, na verdade é um código. Eu vou tocar para copiar esse código. Vou tocar aqui em cima para retornar, e é aqui que as pessoas se confundem. E quando eu volto, eu desço e ele pede para eu colar o código aqui. Se você não tiver copiado aquele código, se você não tiver anotado, você não vai lembrar e você não vai conseguir colocar ele aqui. Automaticamente não vai conseguir assinar. Então eu toquei aqui, onde ele pede para colocar o código, vou tocar meu dedo dentro daquela barra, onde tem aquela barrinha azul piscando, e ele me mostra a opção colar. Eu toquei o dedo aqui e ele me trouxe a opção colar. Eu toco aqui, o código é colado, e agora eu toco nesse botão azul para autorizar. Toquei em autorizar, ele fala autenticado, gerando a minha assinatura. E aí está aqui, olha, o meu certificado foi assinado. Se eu toco em retornar para o início ou saio dessa tela, eu não consigo encontrar esse documento. Então o que eu preciso fazer? Além de assinar, eu tenho que fazer o download dele, ou seja, pegar da internet e colocar dentro do meu celular, e eu toco aqui para fazer isso. Toquei o dedo, toco para baixar o arquivo, para confirmar, e aí ele vai para dentro do meu celular. E olha aqui o exemplo de como que aparece. Ele aparece aqui no cantinho, com meu nome, com as minhas informações, e se a pessoa quiser verificar, ele traz um site aqui para validar de que de fato essa assinatura é uma assinatura verdadeira feita pelo portal gov.br. Beleza? E aí, a partir de agora, muitas assinaturas que você vai fazer, você vai poder fazer por aqui, ao invés de ter que ir de forma presencial no cartório e ainda pagar por isso. Vale lembrar que você precisa verificar se o tipo de assinatura que você precisa fazer se enquadra nessa situação do gov.br. Por exemplo, eu já mandei documento para a contabilidade, já assinei contrato de locação, tudo por aqui, mas existem alguns contratos, alguns tipos de documentos, que digamos, são um pouco mais engessados, tem um critério um pouco diferente, e aí por esse motivo não podem ser assinados assim. Mas, basta você verificar com a pessoa que solicitou a assinatura se ela pode ser digital, e se puder, você faz pelo aplicativo do gov.br. Tá jóia?